Antônio Baleia, vem cá, o Antônio Carlos, fala Antônio Carlos, ninguém conhece, né? É o Antônio Baleia, Antônio Baleia, gente. Como é que cê tá, Antônio? Bom dia, meu irmão. Tá na área, né? Tá na área, né? Derrubar é pênalti. Derrubar é pênalti, né? Ronaldinho bater é gol. Isso, é Vitor, isso o Vitor pegar. É Vitor, né, o goleiro do Atlético? Mas o Vitor do Atlético, é do Atlético. O Ronaldinho do Atlético, não tem jeito do Vitor pegar, não. Tem, não. O Antônio, o Antônio tá abrindo inscrições, gente, para masculino e feminino, para crianças, de 6 a 14 anos, criança e adolescente, para começar a formar as equipes de vôleibol. É isso mesmo, Antônio? É, Eduardo, a nova diretoria do DTC me procurou, nós fizemos, estão conversando, já tá bem adiantado, então nós estamos abrindo inscrição para a escolinha de vôlei, né, de manhã e de tarde, de 6 a 14 anos, e nós vamos também estar aberta a inscrição para ele montar equipes. Então aí quem já jogou vôlei, tanto masculino quanto feminino, só procurar o DTC, deixar lá o nome, o nome, o endereço e o telefone, a gente tá acabando de fechar, já tá mais 90% fechado com a diretoria, pra gente começar bem rápido, né, porque a cidade tem aí alguém representando aí, mas precisa de vir alguém pra poder substituir as equipes de vôlei masculino e feminino. E essas equipes aqui, de 14 anos a 80 anos, Antônio? Ô, Eduardo, agora hoje já existe até o campeonato, né, o campeonato brasileiro que o pessoal do Estrela teve lá agora em Água de São Pedro. Água de São Pedro, como é que foi lá? Você tem notícia? Eu não fui não, eu tenho notícia que ficaram bem, então elas pegaram um pessoal lá na final, lá na final do, lá na final do, na final da Água de São Pedro, pegaram o pessoal do Chile, que eu fiquei sabendo. Sim, sim, sim. Isso que era cada mulherão que... É, porque na realidade eu jogo ali no Estrela, eu jogo no Estrela, só que eu tô meio afastado, eu tô ocupando com outras coisas, aí a Heloísa, aí sempre me dá notícia, né, a Zezé, a Zezé... A Zezé foi homenageada lá, viu? A Zezé foi homenageada lá, você sabe, é. Eu tenho mais de um mês que eu não vou treinar lá, aliás, eu não jogo na equipe, eu sou, eu sou só sapo. Não, não vem com esse negócio de sapo, lá no vôlei ele tem sapo. Tem o cara que joga, você não pode parar não, cara. Se você não tirar o seu horário, né, aí vem que é um negócio que a gente chama de estresse, né, porque eu sei que é lá que você tira o estresse. Dá um suco na bola. É, no Estrela é o seguinte, tem o dia masculino, parece que é quinta-feira o masculino. Parece que é quinta-feira. Aí as mulheres, né, as mulheres, a Heloísa, a Zezé, a Rose, a Cláudia, a Raquel, aí elas vão a semana inteira. Quando chega na quinta-feira, dos homens, não tem time. Aí era eu, o Gê, o Gê, o Heleno da Miramar também ia. Outro fanático. Mas os dois não dava time, então aí tem que a mulherada jogar. Mas elas dão um curno em nós, ô Tonho. Mas então, voltando à questão do DTC, o DTC agora, então, abre inscrições masculino e feminino para o vôlei, para o vôleibol. Ô Tonho, além de ser o esporte bacana demais, tem aquele lado que você falou que é descarregar a tensão do dia-a-dia, né, Raquel? Do dia-a-dia. E vai ter, vai ter aula à noite também? Olha, por enquanto a gente vai ter no sábado, porque o DTC, ele alugou as quadras, então, mas a primeira oportunidade que tiver, a gente vai trabalhar com esse pessoal dentro de um horário, dentro de um horário, a gente vai fazer no sábado, né? A primeira oportunidade que tiver de alguém lá desistir alguma coisa, a gente vai encaixar mais um dia na semana. De seis a quatorze anos, aliás, de seis a oitenta anos. Oitenta anos, vamos direto, né? De seis a oitenta anos. Senhora, senhora, que quiser fazer a inscrição, o que vai acontecer? Vai deixar o nome, o telefone, e aí então será chamado? É, aí a gente vai, porque a gente precisa de ter essa quantidade de gente lá, para a gente poder dividir as categorias, para a gente poder montar as escolinhas e as equipes. Então, quem tem essa idade, quiser procurar lá, o pessoal está lá para poder receber o pessoal lá, para fazer a inscrição, para poder, o mais rápido possível, a gente começar a fazer o trabalho. Ótimo, ótimo. Tom, e tem prazo ou não? Não, a gente vai, aí a hora que a gente, por exemplo, se a gente resolver amanhã, quem estiver lá, a gente já chama. Ótimo, ótimo. Aí começa com o pessoal que está lá e, nos horários maiores, a gente vai encaixando o pessoal. Eu quero que você volte no programa, tá bom? Para a gente ir aumentando o número de pessoas para formar mais times, tá bom? Com certeza, viu, Eduardo? Porque, às vezes, igual você estava comentando aqui, o negócio da televisão, né? E a última vez que eu tive no programa do Evandro, eu fiquei assim, eu fiquei, nós estávamos competindo com o Atlético, não sei que jogo que era. Não me lembro aqui. Olha, no outro dia, o comentário na rua, falei, gente, mas o pessoal não está vendo o jogo do Atlético, não? É. Assim, ô, Baleia, você estava lá? Oi, o Gua, oi, assim, não foi uma vez, duas vezes, não. Sim. E aquele negócio, a gente está achando, mas isso aqui, é muita gente que vê isso. Sim, sim. A minha mãe ainda está lá nessa hora, ela está lá fazendo um crochêzinho lá e está lá vindo. Como é que é o nome da mamãe? Maria José. Dona Maria José, um abraço para o senhor. Então, e tem um monte de gente da família, né? Que está, que assiste também, que dá notícia, né? Que bom. Descendo embaixo agora, vai ter notícia já.